A expectativa já para esse segundo jogo no Campeonato Paulista, depois de ter marcado o gol, né? Como é que você já trabalha essa possibilidade aí de pelo menos tentar se manter aí nessas próximas rodadas como titular do campeonato? Eu estou muito feliz pelo primeiro jogo, conseguimos uma boa vitória dentro de casa. Sabemos que o próximo jogo é um jogo muito difícil contra o Dax, mas o nosso time está bem treinado, bem focado. Então a gente espera ser que a vitória. Como é que você sentiu a movimentação da equipe, que tem problemas para o jogo, né? A equipe se portou muito bem, a gente teve também só uma semana de pré-temporada e isso acabou atrapalhando um pouquinho. Mas o nosso time está bem montado, conseguimos fazer o gol num tempo bom. Depois conseguimos manter a posse de bola também e no finalzinho, claro que teve aquela caída, que no começo de temporada é normal. Mas o nosso time se portou muito bem, conseguiu trabalhar a bola, fazer o gol e conseguimos sair com a vitória. Gabriel, no segundo tempo foi notável, né? Uma queda de rendimento do time. Pelo cansaço, os próprios jogadores falaram isso, o Osvaldo também. Dá tempo de recuperar a parte física para esse jogo de terça-feira, de amanhã? E o que muda no time sem o Montijo, que muito provavelmente não joga? A gente ficou muito cansado, né? Também no final todos os jogadores sentiram um pouco. O mais importante é a vitória. Então, esse é o Montijo, o Montijo é um grande jogador. Acho que não sabemos se ele vai jogar ou não, mas o Montijo é nosso, camisa 10. Espero que ele possa voltar logo. Gabriel, eu queria que você falasse um pouco sobre seu entrosamento com o Giovani, né? O seu gol saiu numa jogada de uma assistência dele. Vocês já jogaram junto alguma vez na base. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa parceria com o Giovani. Na base, nunca. Nunca jogamos juntos. Mas eu acho que no treinamento, conversando bastante também, a gente pega naquele entrosamento. Então, acho que se a gente continuar assim, trabalhando forte, as coisas vão dar certo. Gabriel, o time vai ter algumas alterações e alguns improvisos, mas você vai continuar sendo o centroavante do time. Eu queria que você falasse dessa função que você está fazendo, as dificuldades que você sentiu. Como é que está a adaptação? É uma função nova, né? Na base também joguei assim já. Mas é diferente. Eu gosto de pegar a bola de frente para ir para cima. E como nova, eu fico mais dentro da área para finalizar a jogada. Então, é uma posição nova, mas eu gostei bastante. Gabriel, bom dia. Duas perguntas. Primeiro, eu queria saber a importância para você desse gol na estreia do Paulistão. Primeiro, o gol do Santos em partidas oficiais na temporada. E segundo, você se vê atuando ao lado do Leandro Damião ou é você ou ele? Muito feliz pelo gol. Graças a Deus, consegui ajudar o time com esse gol. É um gol muito importante. E sobre o Damião, o Damião é um grande jogador. Todo mundo sabe que eu sou muito fã dele. Então, a gente pode sim jogar junto e espero que isso aconteça. Gabriel, geralmente quando o jogador não treina aí no campo na véspera de uma partida, a tendência é que ele fique fora, né? E o Santos não teve aí o Aroca, o Cícero, o Montilho. Quanto o Santos perde se não tiver esses três jogadores na segunda rodada? São grandes jogadores, né? Eu acho que jogadores experientes, jogadores de seleção. Então, se eles não jogarem, a gente vai perder bastante. Mas também temos jogadores no banco, a molecada também está subindo bem, está jogando bem. E se eles não jogarem, tem certeza que eles vão suprir bem a ausência deles. Gabriel, você está inscrito na Copinha, né? E amanhã, na semifinal, vai ser no mesmo horário do jogo do profissional. Como é que vocês vão fazer para acompanhar aí? Você vai torcer para o time chegar na final, para de repente você voltar para jogar? Você tem esse desejo, enfim? Eu torcer sim, eles são todos os meus amigos. Torço pela vitória deles, torço que seja campeão. Mas nosso time vai estar focado no nosso jogo. A gente tem que ganhar esse jogo para poder somar pontos no Paulista. E espero que ele seja campeão, sim. Gabriel, alguns jogadores saíram de campo lembrando da jogada que você fez, o toque por cima do goleiro, né? Que o Santos poderia ter menos sufoco na partida. Lá dentro, você chegou a tomar alguma chamada? O pessoal veio conversar com você ou levou numa boa? Não, não, levaram numa boa. Isso é coisa de jogo. Podia ter chutado o rasteiro, podia ter tocado. O Cão também podia ter nada cavadinha. Pena que não pôde sair o gol. Sei que eu errei, depois vi o lance. Tenho certeza que na próxima eu vou pensar melhor em poder dar o passe. Ou fazer o mais simples. Tchau, tchau.